E aí pessoal, aqui foi o Elijo galera E dessa vez estamos aqui no GTA V do PS4 Trazendo mais um skill test Dessa vez skill hard, skill test hard Só nós hoje na PCJ dos Betinhas PCJ dos Betinhas, PCJ 600 Essa é a moda de entregar pizza aí De entregar pizza, vamos lá Espero que todo mundo tenha ido com a moda certa aí A maioria foi de bate, beleza Já vi que a glomba da galera foi de bate ali Mas que o teste é de PCJ E é isso que importa, vamos que vamos Vamos tentar mandar bem aí Faz um tempinho que eu não faço skill test de moto Então eu espero tentar mandar bem aí Espero que tudo dê certo e vamos que vamos Já vamos começar aqui, não consigo dar essa intubinada Já vai ter voo, que beleza Já vai ter voo Já vai ter voo Eu tô vendo ali ó Hummm, fiz caca Dá pra consertar Dá pra consertar ainda, não dá não Não dá não, não dá não Eu vou tentar ligar o Rockstar Show Deixa eu já ligar antes aqui Deixa eu ligar antes aqui Sem talvez ser alguma boa cena aqui Ligou? Ligou Ligou, agora a gente pode ir Agora a gente pode ir E agora a gente vai naquele flow Agora a gente vai naquele flow Agora a gente vai naquele flow Certinho, certinho Consertou pra cá Opa Quase que eu fiz Fiz merda, fiz merda Vou errar por pouco Vou errar ou não vou errar? Vou errar ou não vou errar? Vou errar não Hummm Pegamos muito na sorte, véi Pegamos muito na sorte ali Mas andamos bem Vamos lá Vamos lá Fininho Finecozinho para cá Vamos setar a mandar show Rockstar Show não está colaborando comigo Que ele não está funcionando Cadê você, Rockstar Editor? Eu preciso de Thames Eu preciso de Thames para os vídeos Vamos lá Show de bola Agora a gente consegue andar Não tava te atrapalhando mais Eu tava ali parado para conseguir gravar ali, mano Foi mal Acabei atrapalhando a gente ali Perdei bastante tempo ali Não Salve, Lígia Valeu, Coringa Eu falei o salve do Coringa Me descontrei Mas tudo bem Vamos lá Vamos embora agora Vou concentrar mais Depois se pá Até abro o mapa Depois de fazer Thames Acho que vai ser melhor Se ficar concentrado toda hora Porque o teste não está funcionando, velho Vai Concentração 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 Está muito longe Nossa, está mais perto Sério Estranha essa câmera Estou achando um pouco estranha Parece que está longe, né, velho Mas está mais perto Nessas horas que eu teste Quanto melhor Quanto mais a câmera está mais perto Melhor para a gente Vamos lá Show Show, show, show Vamos lá Passa bem Hum, conteúdo de PCJ Não é uma coisa muito legal Não é uma coisa muito incrível Não é uma coisa que eu manjo muito bem Bom, esse conteúdo aqui foi fácil Mas tinha outro mapa aí Estava até no canal do Diogo Eu acho, mano Que era impossível fazer o conteúdo de PCJ Entrei errado Entrei errado, velho Porque eu já fui de lado, velho Estou perdendo muita concentração Mas vamos lá Vamos chegar lá E vou passar a próxima vez primeiro Chegamos Cheguemos 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 Chegamos Vamos logo de uma vez Vai Emenda Boa Bateu a roda primeiro Show Vamos lá Agora vamos show Agora vamos embora Eita, moleque Espera Para onde você pode passar aqui? Ai, dá para passar aqui no meio? Nossa Eu acho que Se Pá Talvez não dê Mas talvez se pá dê Ou se pá não dê Boa Passamos Boa Show Também segundo Mouse Fude a culpa Beleza Valeu Galera Eu errei uma moto Galera Uma dica, velho Sempre lê a descrição do serviço antes, velho Se o serviço sempre te entrega qual o carro melhor para você ir Não seja um vacilão Bora Show Estamos na meia Agora vamos embora, velho Só tem um cara na nossa frente Dá para a gente pegar ele ainda Galera que acredita Galera que acredita aí Que a gente vai conseguir ganhar, mano Quero mandar uma mensagem aí Para a gente mandar aquela força, velho Ai Ih, ih Pera Pera Só posso ir para frente Porque bugou ali E a mensagem Como a bateria do controle está fraca Vai ser bateria Bateria aí Se outra vez a gente mandar mensalizatória Galera já está ligada já Então essa vez vai ser bateria Galera que acredita que a gente pode conseguir ganhar ainda aí Com dor Nossa, o sabor está muito na frente Mas galera que acredita aí que a gente vai ficar Não, não pode Vamos ser mais justos Não pode Galera que acredita no pod aí Ou aqueles que vai ganhar, mano Manda aí bateria aí Manda aquela força Para a gente conseguir, velho Vamos lá Quero todo mundo comentando bateria aí Vai comentar bateria Vai mandar aquela força positiva aí Para a gente conseguir Passar tudo de boa, velho Olha aí a força da bateria Vamos lá Força da bateria Bora Mandamos show para cá Beleza Show para cá Estamos sem errar, está vendo? Vocês estão comentando, está ajudando É o comentário, está vendo? Quase que tinha o olho, mas o comentário de vocês fez a diferença Estamos juntos Vamos Na areiazinha Show Olha a força da bateria Vamos lá Com calma Só na bateria Boa Muito bom Muito bom Muito bom Estamos chegando só, boy Só torcer para ele ficar errando ali Poder nos vir um pouco mais rápido Beleza Mais finecos Caramba, o skill ficou muito da hora, hein, mano Valeu aí Valeu aí Ficou muito show o skill, velho Show para cá Beleza Está mandando bem demais, velho Bem demais, bem demais Só pegar mais um check Mais um checkzinho Rumo ao próximo check Vamos lá Ui, quase Quase acelerei Não está ali Mas boa Agora vamos acelerar na toda Vamos lá Precisa esperar esse tempo aí Boa No sofá Muita calma Ih, galera Quase que a gente se lascou ali Rodiela foi para trás ali Eu senti ela ir para trás e falei Me lasquei Mas não A força da bateria não deixou A força com a metade de vocês não deixou Eita, porque o louco é isso aqui Eita, velho Tem que subir nisso aqui? Não é possível Não, não é possível subir nisso aqui Deve ser só para cá, né O que foi isso? Como assim? Como assim? Eu não entendi O que tem que fazer aqui Tem que subir naquele fineco ali? Se eu meti a cara naquele pau rosa ali Pau rosa ali Metei uma cara no pau rosinha ali Isso aí, Matheus Abraça e chul like Mano, deixa o like Eu não entendi Se tem que subir nesse fineco aqui Finésimos aqui assim Ou se tem que vir aqui marotamente E fazer aqui Muito óbvio que o teste Isso aí Sabói Não! Não! Não tem que vir ali Mano, erramos de novo ali, velho O bagulho jogante veio para o lado ali Falta de sorte Falta de sorte Mas vamos passar agora Já entendeu como é que é? É simples Ah, me desesperei Me desesperei Me lasquei Sabói falou que tá show Tá show mesmo que o teste Mano, o show que o teste ficou show de bola Só o elixir que tá sendo burro aqui agora A gente deu o azar de bater a cara no pau ali Metei a cara no pau E na outra ali a gente teve o azar também Na moto ir para esquerda Vamos lá Só vem aqui marotamente Nossa boa Vamos lá Agora a gente passa de boas Checkpoint um pouco longe Mas beleza Não há dificuldade aqui Vamos lá Levantou a motinha Show Vamos lá Segundão Segundão Vamos manter segundo aqui Lé tá longe Beleza, 4 segundos Sabói terminou Sabói terminou Sabói já terminou Ele ganhou muita vantagem lá Lá, lá, lá Quando eu fiquei preso lá atrás Velho Boa Vamos lá Vamos lá Hum Que saudade de você Meu velho amigo Meu velho friend Meu velho friend Ah, velho Como é que eu Tá Hum Beleza Beleza galera Chegamos aqui no pneu de novo Mano Não quero errar Velho Não quero errar Na moral Não posso errar Pneu Te odeio demais Velho Ai Passei Beleza 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 Passamos Boa Tchau pneu Tchau Hasta la vista Mano Vamos lá Fenecos Beleza Sem errar Vamos tentar fazer até o final Agora sem errar Não sei se a gente tá muito longe do final Não, não, não Tamo pertinho Tá perto Tá perto Tá perto Não gostei De fazer esse bagulho Esse bagulho é meio bugado Que a moto ela volta Tá Esse bagulho é muito bugado Velho A moto sempre Ah Eu sou muito burro Eu sou muito burro Ah velho Já cheguei acelerando E já caí Ah Sabe que eu falei Que eu não ia errar mais Até o final Tá Calma Com calma Com calma Com calma a gente consegue tudo Fazendo com calma A gente consegue tudo No desespero não dá No desespero não dá Subiu a moto aqui Subiu Pronto 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 Aí a gente vem em pina Passa Passa Que isso Meu Deus Velho A moto A moto deu um beck Ficou duplo carpado ali Velho Que loucura Calma 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 Ah esse bagulho é muito chato Mano Esse bagulho aqui Eu odeio esse bagulho A moto não Vai moto Vai moto Feliz Boa Passamos Aê Pelo amor de Deus Aquele bagulho é muito chato Mano Muito chato Vamos lá Passei um pouco de raiva ali Passei um pouco de raiva ali Vou ter que admitir Quase que eu me lasco Quase que eu me lasco Quase que eu me lasco Meu Deus Meu Deus Céu A moto ficou todo bugado ali Todo bugado Meu Deus Meu Deus Meu Deus É o último É o último Passão Boa Vamos lá Vamos lá Aê Conseguimos Conseguimos Vamos ver Aonde isso aqui Tá lá na frente Beleza Sobe voando até cá A gente vai voando Depois a gente vai começar a cair Daqui a gente já pode começar a cair Já Boa Pra de esquerda Não, não, não Joguei muito pra esquerda Joguei muito pra esquerda Passei embaixo Velho Joguei muito pra esquerda Ali a moto foi muito pra esquerda Tá, vamos lá Vai Arruma isso aí Arruma isso aí Começa a descer Começa a descer Começa a descer Desce 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 praga Desce Desce Freio Que cagada Dá pra voltar? Dá pra voltar? Dá Nossa, velho Meu mano não queria descer, mano Tava que descer de qualquer jeito ali Mas se eu fizesse um bagulho muito louco ali A moto decair Aê Terminamos 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 Galera Mandamos bem demais Já pode mandar a galera que passou o serviço aí O Saboy, Raulzinho, Matheus O Mikael A PlayPath O CorreBR O CuringaGamer O Wesley E o Dudu Silva, mano Valeu toda a galera aí Jogou bem demais Valeu demais Servicio foda demais Ficou muito da hora, galera É nóis Espero que tenham gostado Do teste aí de PSJ Galera Deixa o botão do like aí, beleza? Estou botando o like aí, mano Se não deixou o like Deixa aí, beleza? Deixa o comentário também Tamo junto, galera Que me mandou bateria aí É nóis, galera Tamo junto Aí sim Um abraço Um beijo Um abraço Valeu Falou Até mais E fui Fui Tchau Tchau